Iê, 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 Iê Sinto aqui dentro não passa o tempo Quando me lembro dos teus beijos Me vem sempre recordações Sonho com teu corpo, meu amor Nas noites de estrelas de inverno E ver que falta você me faz Iê, 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 Iê Iê, 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 Iê Quando me lembro dos carinhos teus Viverei com essas marcas de amor Sonho com teu corpo, meu amor Como se arranca sem minha alma E ver que falta você me faz Iê, 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 Iê Sinto que o tempo não passou Sinto que aqui dentro, vida minha Ficaram marcas de amor Iê, 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 I Yeah, 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 yeah Yeah, yeah